A Poliana, Marcos Aurélio Pistola, Poliana. Marcos Aurélio Pistola, Ananias, o PSD que está chegando aí aparentemente nesse momento decisivo de dizer se segue com a candidatura de Marcos Aurélio, pré-candidatura, ou se declina para fazer essa composição com o Fábio Novo, o próprio deputado Július que está esperando essa conversa ainda para essa semana, ou seja, daqui para amanhã, no máximo sábado. E eu fui falar com ele, nós jornalistas, na reunião da bancada que teve hoje lá no escritório do deputado Flávio Nogueira, perguntar, pré-candidatura segue, pode mudar de opinião? E ele ficou, mostrou aí que não está muito contente com o jogo do poder não, daqui a pouco eu digo porquê. Eu pensei que ele estava descontente com o Ismael, que é do partido dele, vai sair, mas não é não, é com o jogo do poder? Ele está descontente com o jogo do poder. Vamos ver. Especialmente comigo. Eu faço parte de um grupo político, eu estou no PSD, mas todo mundo sabe que eu faço parte de um grupo político. Nos próximos dias a gente vai tomar nossa decisão, conversando com todos os membros desse grupo político, para ao final ver a melhor decisão para a Terezinha, para o povo de Terezinha. Mas a sua pré-candidatura segue uma tira? Segue, mas eu não tenho vaidade, nunca fui um homem vaidoso, não tenho vaidade pessoal de nada. Caso seja, para apoiar o nome, nós vamos conversar com o meu grupo político. Mas esse apoio estaria condicionado a algum espaço, deputado? Eu não faço negociação para isso, Napoleana. Não é do meu feitio, eu não sou desse baixo nível, como foi até falado já no programa. Não, eu estou trabalhando é por Terezinha, não tenho necessidade de botar faca no pescoço de ninguém. Nunca fiz, nunca vou fazer. Aí, foi uma voadora ou não foi? Foi, mas eu não vejo aí que ninguém botou faca no pescoço de ninguém, não. Não, eu quero saber se foi voadora. É porque ele ficou chateado? Eu não fico voadora não, porque eu tenho uma opinião bem clara sobre isso. Ele ficou chateado especificamente com o comentário que eu fiz, porque eu trouxe aqui uma opinião de uma fonte que colocou para mim assim, Napoleana, eu acho que essa candidatura aí do Marcos Aurélio é porque ele ficou chateado, porque o Rafael não deu nenhum espaço para ele como deputado federal e agora ele está recorocando o nome dele, sendo que o governador busca mesmo a composição dessa base unida para 2024. Eu até depois ele tentei amenizar com o deputado, deputado está jogado comigo. Mas é justo a posição do deputado, mas ele não ficou com esse negócio de faca no pessoal. É por isso que ele disse que eu não faço esse jogo sujo. Eu vou dizer a verdade, aqui a política se mistura com a família, é um negócio meio complicado. O que é que acontece? Vamos colocar bem aqui. O deputado é do PSD, o pai é um dos brasileiros do PMDB. O pai apontou um candidato, apontou não, apontou. É vice-governador. É vice-governador do Estado e tem um candidato. O pai é um candidato. E aí, com todo respeito, deputado, no seu mandato é legítimo e tudo. Mas o senhor fica desidratado, sem o apoio do vice-governador Temis Filho. E aí você pega do outro lado, é o Georgiano, é do PMDB, aí ele fala sobre a eleição como se fosse do PSD. Aqui lá tem partido, rapaz, isso aqui é uma grande família. Não tem um seriado aí, uma grande família, e tem uma grande família. Não tem mais partido, não. Agora o Marcos Aurélio disse aí, nos próximos dias meu grupo político vai se decidir. O presidente municipal do PSD, o vereador Vinícius, ele disse que a decisão sairia ainda essa semana. Ele sinalizou que caso nada mudasse nos encaminhamentos prospectados, essa decisão seria essa semana. Eu recebi a informação de que haveria uma reunião entre Júlio César, Georgiano Neto, Marcos Aurélio e o governador Rafael Fonteles. Eu procurei o deputado estadual Georgiano Neto para confirmar se realmente procede a marcação dessa reunião. Ele me disse que não estava sabendo de nada, lembrando que o governador logo deve viajar no dia 17. Então, se essa reunião acontecer, vai acontecer de hoje para amanhã, no máximo. decisão nos próximos dias e é sem barganha, Marcos. Pois é, Ananias. Eu vi aí pela fala do deputado um certo recuo. Até então, todas as vezes que a gente ia... Você vê empolgação. Ele disse, não, minha candidatura segue. 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 A gente sabe como é. E o partido dele, se fosse pelo vereador Vinícius Ferreira, já tinha embarcado com o Fábio Novo há muito tempo. Se fosse pelo Júlio César, também já tinha apoiado o Fábio Novo. Então, o que faltava ali, na verdade, o que falta é somente a decisão de Marcos Aurélio. Pelo que ele falou para a Pauliana hoje, eu vejo que ele está menos empolgado, um pouco menos empolgado que essa pré-candidatura dele próprio. Então, eu acredito que nos próximos dias ele pode, sim, desistir e acabar apoiando o Fábio Novo. Contra a pena regressiva. Uma coisa que a gente vê no PSD é que o PSD está pegando um canto em todo lugar, viu? Está pegando um canto em todo lugar e passando a ser coadjuvante em todo lugar. Ou figurante. Pior do que coadjuvante, figurante. Porque na Parnaíba já tomou um canto de carroceria. E Picos já tomou outro canto de carroceria. Aqui em Teresina, o canto de carroceria já está pronto, né? Mas tem as composições ainda para fazer. Que composição? Vaga de quê? De regalhador? E eles só estão contando com o vereador, senhor. A estratégia proporcional dele só conta com o vereador. Até porque a quem interessa Júlio César Forte para o Senado em 2026? Marcelo é que não é, né? Muito bem, Rito Zini. Já já a gente tem Marcelo, viu? Sobre o MDB. E aí, vai ficar com o Fábio Novo? Já já ele responde e muito mais. Mas antes, deixa eu te contar da Reserva dos Babaçunas, que é um bairro planejado com localização exclusiva na Presidente Kennedy, ao lado do Aldebaran Ville. A Reserva dos Babaçus tem a melhor infraestrutura da capital. Não tem taxa de condomínio. Tem uma área de lazer completa. Lotes com valor a partir de 131 mil reais. Com financiamento direto com a construtura. Sem burocracia. Parcelamento em até 180 meses. Aqui, a valorização do seu investimento está garantida.